Vota aí, canta aí, volta pra São Paulo Vota aí, volta pra São Paulo São Paulo? É, como é a do São Paulo? Tá voltando agora, força pra São Paulo São Paulo, São Paulo Volta pra São Paulo Ah, sim, vou terminar Minha, vou terminar Ai, 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 ai Se eu me pego, ai, ai Se eu me pego, não me encher Ai, 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 ai Mulheres, mulheres, mulheres Mulheres, mulheres francesas Inventânicas, indignadas Médicos associados com o uso Cássico, artados do câncer de Mônica, na França Já vamos conversar agora com a repórter Cecília Malan Que tem as informações de outros pra gente Explica isso melhor pra gente, Cecília Vota aí, como quer